Ok, vamos começar o forreito! Olha, onde é que eu estou? Nem o... Nem o... Nada! Nem o Bob! Nem o... Falou para o McQueen, para dar para esse... Como a McQueen ainda aparecer? Oba! O que é esse? É o... Onde é que estou? É... É o novato! Ô, Bob! Quem é esse? É... É o... Jackson Storm! É! É o louvado! Jackson! Não é nada, pessoal! Obrigado! Ei! Jackson Storm é... Minha corrida hoje! Se prepare para o que está vindo! É... 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 Você não faz ideia com... Realmente você! É... Legal! O quê? touring e... Onde... É maybe... Comigo... emi... Ey... 移... É... never�로... Kim? Nadine! もの... mais buyers! M subtitular nunca! Mais... Esqueci! cara, eu vou te...